Uma hora e meia de amor Uma hora e meia de amor Oh, paixão, sejam bem-vindos De nós Em meio da morte, pra nós irmos Dizendo que estava parente de amor Eu pudei na cama, ao samba da batida E em hora de perdada, já tava quase virando a esquina Na casa da minha menina Aí foi uma hora e meia de beijo Uma hora e meia de abraço Uma hora e meia de amor Tão apaixonado Aí foi uma hora e meia de amor